Boa tarde, pessoal. Como todos já me conhecem, algum de vocês. Meu nome é Maria da Paz, vivo aqui na Espanha e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre as escolas para crianças aqui na Espanha. Como funciona, o que necessita para fazer a matrícula. Então, vamos começar. Então, tem um pouco de ruído, de barulho, né? Porque tem uma obra aqui no meu prédio. Vamos lá. Existem três tipos de escolas aqui na Espanha. Existe a escola pública, onde você não paga literalmente nada, tá? É uma escola onde muitas pessoas estudam, tem muita qualidade. Inclusive, alguns prefeitos dos filhos estudam nessas escolas públicas, né? São bem renomadas, tá? E a outro tipo de escola é a escola consertada. A escola consertada, os pais pagam a metade, 50%. 50% é o governo que paga, tá? Os pais entram com metade, o governo entra com a metade. Nessas escolas é obrigatório uniforme e o material é comprado, tá? Mas existe algumas escolas que têm banco de livro. Na pública, ela é inteiramente gratuita, existe os bancos de livros, não necessita uniforme. E tem as escolas privadas, que não necessitam uniforme, mas ela é bancada 100% pelos pais. E os livros também, todo o material. E o bom da escola pública é que existe todo um apoio para o aluno. Os bancos de livros são livros novos. A criança, ela, claro, tem que estar documentada, né? Para poder pegar esses livros. Ela tem que estar empadronada, tudo direitinho. E ela pega os livros no início do período leitivo e entrega no final do período leitivo. Então, serve para várias crianças. O livro vem todo encapadinho, vem bonitinho. Depois eu vou pegar ali uns livros da minha filha para mostrar para vocês. E o período de matrícula aqui na Espanha. O período de matrícula vai de abril a maio, tá? É a idade que vai determinar a série que seu filho vai entrar. Por exemplo, você chega aqui com uma criança com 11 anos, essa criança vai entrar no sexto ano. Foi o que aconteceu com a minha filha. Ela já tinha feito o sexto ano no Brasil. Mas aqui, pela idade, ela entrou no sexto ano de primária. Então, é dividido assim. Primária e secundária. A primária vai até o sexto ano. E a secundária vai até o quarto de Laércio. A minha filha, esse ano, foi para o primeiro de Laércio. Então, é o primeiro ano no instituto. Já não é uma escola. E tem o batirelato. O batirelato vai de 16 a 18 anos. São dois anos de batirelato, tá? E a idade, né? Vai determinar a série que seu filho vai ingressar aqui na Espanha. E para se matricular, ele sendo estrangeiro, você chegou. Ele sendo estrangeiro vai necessitar estar empadronado e o passaporte. Porque é como em alguns outros países. A criança, ela tem direito à educação, tá? Então, você chegou aqui, você não tem documentação. Mesmo você estando irregular. Gente, não é incentivo, não incentiva ninguém. Mas tem casos que as pessoas vêm para tentar a vida, tá? Então, a criança não, ela vai ter direito ao estudo, tá bom? Então, a criança, ela é matriculada normalmente. Você se dirige a uma conselheria, a conselheria de educação, tá? E eles fazem tudo por lá. Nós chegamos em julho do ano passado. Então, já tinha passado do período das matrículas. Então, quando ocorre isso, você chega depois do período de matrícula, você vai à conselheria de educação. Então, eles pegam e listam as escolas para você. Sempre vai ser prioridade a escola mais perto da sua casa. Agora, eles me deram uma lista com seis escolas. E foram numerando. E disseram para mim, ó. É da mais perto para a mais distante da tua casa. Mas assim, cerca, mais distante, cerca de um quilômetro, dois quilômetros. Mas a preferência é que seja o mais próximo da sua residência. Então, nós aguardamos, né? Quando chegou na primeira semana de setembro, entraram em contato com a vaga da minha filha. Então, se você chegar fora do período letivo, você tem que solicitar o que eles chamam aqui de uma praça. Uma praça para uma classe na escola. E o que vai necessitar? Você está empadronado. Empadronado é o quê? É como seu comprovante de residência. Você tem que chegar aqui e se empadronar. E não dá para se empadronar em uma habitação. Porque aqui na Espanha, é ilegal crianças viverem em quartos. Adultos aqui chegam e quando não tem dinheiro para alugar um apartamento inteiro, eles alugam uma habitação, que eles chamam de um quarto, numa casa com outras pessoas. Aqui na Espanha, não pode criança viver junto com adultos de viés sem ser da pai e mãe. Então, não pode, tá? Se for denunciado, dá um problema seríssimo, perde até a guarda dessa criança. E aí você vai precisar desse empadronamento e do passaporte. No nosso caso, nós não matriculamos com passaporte porque nós somos residentes. Nós viemos com residência legal na Espanha, que agora estamos renovando. Então, o início do ano letivo, ele inicia sempre... Esse ano agora começou o período letivo 2024-2025, começou dia 10 de setembro e termina em junho, tá? Então, tem todo um calendário que ele disponibiliza. E em junho, começam as vacaciones, que se tinha chamado as férias aqui, tá? E o que ocorre aqui? O que ocorre aqui é uma coisa muito interessante. As crianças não ficam sem estudar. Vai ter uma praça para ela, vai ter uma vaga para essa criança estudar. E o que é importante aqui? Tudo é comunicado. Tem um programa chamado Web Família. Então, toda a comunicação entre a família e a escola é feita via esse aplicativo. Você pode ir para a escola? Pode ir na escola. Você vai e pega seu filho. Só que você não entra na escola todo dia. Você deixa ele na porta da escola. Não pode filmar, tá? É proibido filmar as crianças na entrada e saída da escola. Você deixa seu filho na entrada, ele entra, tá? E quando ele chega em classe, se ele, por algum motivo, esquecer de dar a presença, chega uma mensagem no seu e-mail ou no aplicativo, que ele chamou a aplicação, que se chama Web Família, notificando que seu filho estava ausente. E determinado número de faltas, porque ainda não foi passado, quantas faltas, né? A Conselharia de Educação avisa diretamente ao Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia, que aqui se chama Delegacia de Polícia. E aí, a polícia pode bater na sua porta e perguntar o porquê seu filho não está frequentando as classes, tá? Então, as crianças estão sempre protegidas, tá? Aqui na Espanha, a criança tem muita proteção, tá? E teve uma reunião, que nós fomos numa reunião ontem no colégio da minha filha. E se a criança necessita usar algum medicamento, tem um protocolo que a criança, que os pais têm que preencher, né? Pra criança que faz uso de medicação, pra não atrapalhar. Então, é isso, gente. É isso que ocorre aqui. Depois tem faculdade, tem os ensinos técnicos. Mas agora eu estou falando com vocês sobre o período que a minha filha está, tá? O instituto vai até o Batirelato, onde ela está. Então, de 16 a 18 anos, é o Batirelato, tá? E, assim, o ensino é muito bom, tá? Tem os livros. A escola da minha filha, ela tem três andares, tem um ascensor. Só que, assim, o ascensor não é para todas as crianças. O elevador na escola é para crianças que usam cadeira de rodas, para crianças que sofreram algum acidente. E também tem os armários, como daqueles colégios dos Estados Unidos. O instituto aqui tem os armários para as crianças deixarem seu material. Cada um tem sua chave e pode deixar o material. Só que, né, aí precisa estudar final de semana em casa e aí esquecer o material. E tem todo um apoio. É tudo pela internet. Tem os livros. Tem os laboratórios. Na escola, gente, é proibido o uso do celular. Aqui na Espanha tá com um programa que é proibido usar celular na escola. E se a criança for pega com o celular a primeira vez, esse celular vai, ele vai para a secretaria, o celular vai ficar lá e ele vai pegar esse celular na saída. Se ele for pega a segunda vez utilizando o celular na área da escola, esse celular vai ficar detido na secretaria e o pai vai receber um comunicado através do Web Família para poder pegar o celular. Só vai ser entregue com a presença do pai, tá? Então, é uma coisa muito importante, tá? Também tem um programa sobre alimentação saudável. Vai ser pontuado com um ponto. As crianças que levarem frutas para o recreio, porque não tem comedor, né? Não é como no colégio normal, até o sexto ano tem o comedor, esse não tem comedor. As crianças não ficam depois da aula para comer. É de 5h às 8h, de 7h55 a 2h da tarde. De segunda a sexta o colégio, tá? E tem outras atividades que a Secretaria de Educação oferece. Tem, a Ana não faz, por quê? Porque ela já faz atividades extracassas privadas. A Ana faz taikandô, né? Como eu posto muita coisa aqui nos vídeos para vocês. E a Ana também faz classe de música, piano e fazia natação. Só que ela não gosta muito de natação. Então, é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui. Sobre como é as escolas aqui, como funciona. Que é muito tranquilo. Eu trouxe o histórico da minha filha do Brasil. Não precisou do histórico dela, sabe? Porque aqui não importa. Eles vão botar seu filho pela idade. As notas que ele tinha no Brasil não vão fazer diferença aqui, tá? Não importa para eles. A criança tem que estar estudando. Tem que ter uma classe para estudar. E é isso que é importante. Todos são tratados iguais. Quando nós chegamos aqui, fomos muito bem. A minha filha foi muito bem recebida na escola por todo. Pelo tutor. Existe um tutor. Para cada turma existe um tutor. Ela teve... Ah, mas como é que fica a situação do espanhol, da língua? Não. Ela tinha aulas de reforço. Ela, durante algum período das aulas, ela ia com uma tutora que fazia testes com ela, que ensinava ela o espanhol, que ajudava ela nessa parte. No início, ela ficava com um tablet, onde ela podia usar um tradutor. Depois, ela foi tirando esse tradutor. E aí, todo trimestre, ela tinha uma prova só para ela de castelhano, para ver como ela estava se desenvolvendo no castelhano. Então, em relação à... A adaptação é muito boa. Agora também, que é o nosso segundo ano aqui, né? Nós temos um ano e pouco. Segundo ano que ela está na escola. Ela foi recebida muito bem no instituto, porque ela só fez um ano, né? Porque o colégio termina no sexto ano de primária, é o último. Logo depois, todos têm que passar para o instituto, que termina o sexto ano. E ela está sendo muito bem recebida no instituto. Já fez novos amigos, né? Porque os amigos da outra turma dela, eles separaram, são cinco turmas de primeiro de Laércio, né? Seria o equivalente aí, vamos dizer, a sétima série do Brasil. São cinco turmas que foram divididas, mas ela já fez novos amigos. A tutora, conheci a tutora dela ontem. Tenho acesso direto à tutora. A tutora também me manda mensagem. Então, falar para vocês que está sendo maravilhoso. Então, para quem tem dúvidas de como é, se quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, tá? Eu sei que nem todos têm a possibilidade de vir legalmente para a Espanha. Eu sei que tem muita gente que vem e está em busca de um contrato de trabalho para se legalizar. Mas os filhos não ficam sem escola, gente. Só tem que ter esse cuidado porque vai ser assunto de um próximo vídeo meu a situação de aluguéis aqui na Espanha. Nós, quando viemos, já estava difícil um ano atrás. Pagamos um ano de aluguel antecipado. Senão, não conseguiríamos. Isso porque viemos legal, né? O nosso passaporte vem com visto. Nós viemos já com o número de residente. Só tivemos que ativar ele, esse número de residente, que vamos agora renovar por dois anos. Então, já tivemos que pagar um ano de aluguel adiantado. Porque todo lugar que eles te pedem contrato de trabalho. Mas como você tem um contrato de trabalho se você veio como residência não lucrativa? Como você tem um contrato de trabalho se você veio como nômade digital? Como tem um contrato de trabalho se você veio para tentar um contrato, né? Então, você nem tem esse contrato ainda. Então, a única forma que eles têm de alugar, às vezes, um apartamento, é te cobrando um ano de aluguel. E um ano de aluguel, hoje, dependendo, né? Eu paguei 5.900 euros. Mas a gente sabe. Mas o meu aluguel não é caro. Eu moro num apartamento de três quartos. Que tem aí, para vocês verem, em vídeos anteriores, tem o apartamento onde eu vivo. É todo mobiliado, tá? E esse apartamento eu pago 450 euros. Mas eu moro distante das grandes cidades de Madrid e Barcelona. Para quem quer morar em Madrid e Barcelona, um apartamento, hoje, para morar sozinho, está em torno de 1.200, 1.300 euros, desculpa. Então, é isso. E não é permitido alugar habitação com criança, tá? Não é permitido. Se for denunciado, né? Então, você tem que morar na sua residência. Tem que ter um aluguel só para vocês. Mas isso é tema de um próximo vídeo. Mas eu vou, no final desse vídeo agora, eu vou mostrar para vocês aqui os livros da minha filha, tá? Então, vou deixar aqui, já me despedindo de vocês aqui. Mas no final do vídeo, eu vou deixar os livros. E como eu disse, eu vou mostrar para vocês, ó. Primeiro de Laércio. Esse aqui é o livro de língua e literatura, tá? Ele vem com uma capa, tá? Ó. É o livrozinho, tá? Que as crianças usam. Tem mais livros. Geografia e história também. Primeiro de Laércio, ó. Tá aqui, ó. Tá isso é do banco de livros. E aqui nós temos o livro de matemática também, ó. Todos do governo da Espanha, tá? E isso, eu vou mostrar para vocês. Aqui é a planta baixa da escola, tá? Eles têm que ter um mapazinho das salas, ó. Ó. Tá vendo? Sala de visita, secretaria, direção, tá? Tá tudo aqui. Tem o ginásio, que é a sala de ginástica, riminásio. As pistas de futebol, pista de balão cesto, tá? Tudo aqui. Tem as salas de aulas, corredor bonitinho. Aí tem a planta número 1. A minha filha estuda na sala 105. Aí tem aqui as salas, a sala de informática e tecnologia. Tem os laboratórios, a biblioteca, tá? Ó, aula de música, departamento de música. Tem um departamento de burro, é desenho, tá? Essa é a segunda planta. E nós temos baixo, primeiro e segunda planta, né? E aqui, deixa eu ver aqui. Aí aqui nós temos as zonas comuns, as quadras, ó. O gimnásio, tá tudo aqui, ó. O aparcamento e estacionamento. A entrada e o ginásio e a pista, tá? A segunda zona, que é barbacoa, é a churrasqueira, tá? Então, é isso que eu falo pra vocês, tá? Tem o aplicativo também do Web Família. Tem mais livros. Tem livros pra todas as disciplinas. São 12 disciplinas, tá? Que aqui eles chamam de assignatura. Então, é isso. Gente, qualquer dúvida, tá? Vocês podem mandar mensagem. Que eu passo pra vocês tudo por aqui. Tô pra gravar também um vídeo pra vocês sobre o Instituto Cervantes. Sobre a matrícula do Instituto Cervantes. Só tô esperando porque essa semana meu marido recebeu. Ele faz prova mês que vem e ele já recebeu um SMS dizendo que ele tem que levar pro dia da prova, é obrigatório, passaporte e tarreta de residente. Ou seja, quem só tem passaporte não faz a prova pra cidadania, né? Pra nacionalidade. Tem que ter, tem que levar a tarjeta, tem que levar o TIA, que é a tarreta de identificação de estrangeiro. E ela tem que estar dentro da validade, tá bom? Então, eu passo tudo. Como essas informações que ele vai fazer mês que vem está chegando por e-mail, eu vou passando tudo pra vocês. Eu vou fazer porque, inclusive, eu vou lá onde nós vamos fazer a prova pra poder fazer um reconhecimento antes, tá bom? E terça-feira eu tô indo aqui na policia de... na chefatura de policia de Elda, né? Elda, pra poder renovar a minha tarreta de identificação de estrangeiro. E eu vou tá mostrando... não pode filmar lá dentro, mas eu vou tá falando com vocês. Beijos, então. Um excelente final de semana. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês.